Tô contigo, tô contigo Marcelão, vai pegar tua onda, o André tem que trabalhar mesmo, parabéns pra todo o pessoal do P.O.P. Calma Diogo, calma, 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 calma. Gente, vocês do P.O.P. são o máximo, eu quero todo mundo comigo, P.O.P. Calma, calma amigo, calma amigo. Parabéns, Leandro, não começa a falar que eu tô me emocionando. Não, não chora, não vai chorar, não vai chorar, por favor, deixa eu chorar, vou lá ajudar ele. Diz uma coisa, o que você acha que é certo ou o que você acha que é errado? Eu acho que certo é quem acha que tem a razão, mas ninguém sabe qual que é a razão certa das coisas. Bom, você já viu que você não sabe nada, né, na verdade. Eu tentei filosofar muito. Mas você acha que, filosoficamente falando, o que é certo é certo? Eu acho não, eu acho que não, eu acho que o que é errado é errado. Bom, gente, agora a gente vai ver o que que tá certo e o que que tá errado. Esses P.O.P. vão aprender agora. Pessoal do Nordeste, faz favor, vocês lembram ali do nosso amigo que ganhou, né, o prêmio, P.O.P.? O que vocês estão afim de ganhar? Por favor, mais participação, cooperação, alegria, força de vontade. Por favor. Acabou o leite da onça. Pessoal, vamos se despedir aí, 2006 foi demais, foi muito bom. Quem não foi bem, procura melhorar. O André tá satisfeito com alguns, é óbvio, não dá pra ficar com todos, né? André! E aí! E aí! E aí!